Bom dia moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu estou aqui ó, tomando um café de gaveta que o senhor e os carnos fez, bom dia, bom dia para o senhor também, não vai dar bom dia? Não sei, eu estou lhe fazendo uma pergunta, estou lhe respondendo, não sei. Lá vem a reclamação agora, é, mas acontece que ó, invada minha cozinha, eu estou lá dormindo, ele já está com a cozinha aberta, já está com a barraca colocada e já está com a água quente, graças a Deus, né, graças a Deus. Moçada, vocês estão falando, Vanessa, cadê os vídeos do canal? Ah, meu Deus, eu estou falha, né, ó, vou falar para vocês, é, está Vanessa Mariano, até contar, né. Estamos aqui ó, estamos aqui no, no Castro da Holanda, para ser mais exato no, na Carju, Terra do Sapo, terra do Sapo, Casco. Terra do quê? Terra do Sapo. Por que que é terra do Sapo? Porque Casco é considerada terra do Sapo, lagoa do Sapo. Por quê? Porque tem muito Sapo, em Casco, na lagoa tem muito Sapo. Ah, tem isso também? Tem, tem, tem. Tradicional, criando sapo. Terra do Sapo. Será que aqui tem aqueles negócios, aquelas coisas, aquelas coisas, aquelas coisas, que, enfim, não, sabia disso não, mas enfim, nós está aqui ó, tomando um cafezinho, essa caneca é a que meu amigo Mauri me deu, a Mauri lá do Rio Grande, lá do Porto Alegre, me deu um jogo de caneca, cada dia eu tenho uma carinha diferente, conforme está o humor, nós usa a caneca. Estamos num oferecimento de TDK hoje, né, E O perdão do pai tá ali E eu tive que encostar aqui Porque O pátio tá todo lotado Não tinha lugar pra encostar Os caminhão Os caminhão Não, os caminhões, né Então uma nojena Me suja aí, ó Deus te perdoe Não tem o que fazer, né, moça E eu depois se eu terminar Se o Carlos terminar a faxina, né Minha marinha Ele não pode ver esse vídeo Depois que ele terminar ali Eu vou caçar uma vaga por aí, né Pra ver se tira o caminhão daqui Mas tá difícil do negócio Aqui assim, ó O povo tudo na fila Não tem lugar pra parar, né Aí, ó Olha lá Pega marmita Só Antes tinha uma lanchoneta Que agora não tem mais Tem que pedir só marmita Mas café não tem, né É a fina do cambunero Olha, olha o bicho ali, ó Pai, como que é o nome daquilo? Por ali é puro caca Hã? Puro caca Puro caca? O senhor vai dar ovo, Planner? Vai passar tudo Por que não deu aqueles outros ovos? Tem três ali, ó Menina, vai tentar dar casca de ovo Coisa, não vai dar certo Já foi embora Já fugiu, ó Será que ele vai comer? E é isso aí, moçada Toma aqui, aguardando a descarga Pra depois ir pra casa, né, pai? Ah, vai pra casa? Ou vai carregar outra? Não sei, porque hoje Hoje ainda não vai vir pra casa Hoje é quinta-feira Sexta-feira é manhã Daí, sábado, ir pra casa Amanhã é dia de primeiro Ir pro bailão, depois ir pra casa Quem vai pro bailão? Eu Em pensamento, né? Eu Sou do escardo Tem que ir lá Hã? É Fazer um pouquinho de exercício Porque Mexer com esqueleto, pá Sabia que o pai Quando era mais novo Gostava do bailão Chegava em casa Com a camisa molhada De suor de tanto dançar Ela tá mentindo pra vocês Não fazia isso Era pé de valsa Que Deus o livre Mas depois a idade vai chegando, né? Olha aí, ó Agora já tá a cabeça branca Já é avô Pronto O neto já tá maior que ele Né? Pronto Agora o jeito dele É só abraçar com a dona Lúcia Lá e dançar a chimahita Lá na casa mesmo Isso, isso é verdade E se você gostou desse vídeo Você compartilha Deixa o seu like Comenta aí Manda pros outros E é isso aí Lançado Coloquei o celular no cantinho aí Do vídeo Até pra ver o relógio Aqui do negócio Tô procurando uma vaga Aqui pra mim Estacionar E eu queria comentar Um negócio com vocês Eu andando aqui, né? Procurando a vaga E analisando Quantos caminhões tem, né? Quantos caminhões tem Quantos Quantos pais de família tem, né? Aqui Mãe de família, né? Eu Só vi eu dominar aqui hoje Mas Quantas histórias, né? Quantas histórias de vida Quanta 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 história de superação Quanta história de luta De família, né? Por trás de Cada Cada caminhão desse Por trás de cada Cada motorista, né? Desse E Se você for olhar mesmo Analisar, né? Só vi pra se perguntando, né? E imaginando, né? Esse passe De ter cada Ser humano Cada pessoa A princípio Quando você olha Assim Só, né? Só visualizando Você olha só Um monte de caminhões E um monte de motorista Mas Quando você Para pra pensar Você vê que é muito mais que isso Muito mais que isso São vidas São histórias E são famílias Por trás de cada um Junto a cada uma Então é muito mais que só caminhão E só motorista É isso aí, moçada Achei uma vaga aqui, ó Pra estacionar aqui mesmo Perto do autovalante Pra poder escutar Porque eles falam Eles chamam pelo autovalante, né? Então eu vou encostar perto Perto do autovalante Acho que lá tem um lugar 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 É mais perto É que é o seguinte Que eu vou contar pra vocês A gente dá hora de encostar Na hora que chama A gente tá mais perto E a gente vai mais rápido, né? Apesar que a gente vai pela numeração E quando a pessoa chega E que a pessoa tá na numeração Na vez Ela passa pro lugar dela, né? É o correto Né? Que é, moçada? Achei outra varia aqui E aqui mesmo que eu vou encostar O homem tá com a barraca limpa E eu encosto mais pro lado Que a gente tá Dá certo Lá pra baixo não tem lugar E é isso aí, né? Tamo encostadinho aqui E agora eu vou arrumar a cama A gente tá bagunça, né? Eu levantei e não arrumei a cama Só desci lá tomar café com o pai E agora mudei meu caminhão E agora sim Agora vou A gente tá aqui dentro Pessoal A TDK É uma corretora Se você não sabe Eu tô te contando agora Então se você precisar De trabalho aí De serviço De uma corretora Eu super indico A TDK pra vocês Tá bom? Agora sim Um beijo no coração E tudo bom Bora arrumar bagunça E tudo bom Obrigado.